Aventureiros Kids Me transformei no mosquito! E aí, galerinha! Olha eu de novo! E como vocês sabem, toda vez que eu tomo uma poção, eu me transformo em algo. E desta vez, eu me transformarei no mosquito! Muuu! E agora, chegou o momento tão esperado! Vamos lá! Op, 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 op! Ai! Ui! Ai! Ai! Iiiiii! Muuu! Olha eu aqui, gente! Muuu! Muuu! Eu vou picar vocês! Paz, meninos! Ele quer nos picar! Já sei, meninos! Vamos pegar essa raquete e espantar este mosquito! Muuu! 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 Pega esse menino que não gosta de dormir! Muuu! 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 Aventureiros Kids! Muuu! Muuu!